Homem é preso em Varjão de Minas depois de furtar dinheiro de um sacolão bem no centro da cidade. Olha a imagem da câmera de segurança. Ele olha pra lá, olha pra cá, aproveita a distração e ó, ó o que ele faz, ó. Rapidinho. Abre ali a gaveta, onde existe o dinheiro, e furta o dinheiro. Mas a polícia agiu rapidamente. Rafael Ribeiro tem as informações em relação a esse caso. Direto do Alto Paranaíba, outro repórter junto com a gente, meio chará, Rafael Ribeiro, pra falar sobre esse assunto, pra reportar sobre esse caso. A polícia foi bem, agiu rápido, hein? E parece que esse indivíduo, ele já tinha cometido outro crime, hein, Rafael? Boa tarde. Já sim, viu, Rafa? Boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Pois é, essa situação aconteceu em Varjão de Minas, a cerca, pouco mais de 60 quilômetros, aqui da cidade de Patos de Minas. E olha só a ousadia desse homem. Ele ali no meio desse sacolão, né, com outro cliente, inclusive, que tá ali fazendo as compras, ele vai em direção ao caixa. Como você mesmo disse, olha pra um lado, olha pro outro, vê que não tem ninguém, não tem ninguém. E aí a ocasião fez o ladrão. Ele acabou levando, então, o dinheiro que estava no caixa. Mas aí a polícia agiu rápido e descobriu também que esse não foi o único estabelecimento comercial de Varjão de Minas que ele acabou furtando, não, viu? Olha, ele levou também duas camisas e uma calça jeans em um outro estabelecimento. Esse homem de 26 anos conseguiu levar desse sacolão 100 reais. Isso aconteceu tudo no centro de Varjão de Minas. Agora, Rafa, em toda essa situação, o que eu me pergunto é, o tempo não tá favorável para o homem do campo? Os donos, os produtores rurais, donos de sacolões, estão tendo uma dificuldade enorme para ter lucro. Até porque o preço da fruta, verdura, legumes e hortaliças não está tão barato assim. O lucro é baixo, né? Tem que repassar para o consumidor. E aí chega um sujeito desse e acaba levando aí um pouco de dinheiro, Rafa, 100 reais. Mas faz uma diferença para esse empresário? Um prejuízo já, né, Rafa? É, prejuízo mesmo, né? Prejuízo mesmo. É difícil a gente acompanhar esses crimes que vêm acontecendo e prejudicando a nossa sociedade. São tantos, né? São tantos. Os flagrantes são mostrados, câmeras registram todos os dias. E, infelizmente, são pessoas que já têm uma ficha criminal, mas não ficam presas e não acontece mudança. Não acontece mudança. A população tá cansada, né? O empresário também já não sabe mais o que fazer. Tá difícil, né?